E a polícia militar apreendeu quase 900 quilos de fios de cobre, quase uma tonelada, né? Dois homens foram presos em flagrante. Estavam queimando até parte, ilegalmente, numa área de mata ali em Santo Amaro da Imperatriz. Adivinha de onde vem esse fio todo? Não vou nem te contar, né? Grande Florianópolis. Os suspeitos tentaram fugir, acabaram detidos no meio do corre-corre, vão responder por crimes ambientais e danos à saúde pública. Esse é o problema, a legislação é fraquíssima, né? Daqui a pouco esses caras já estão na rua e vão continuar furtando e gerando muita dor de cabeça e prejuízo às nossas cidades, ao cidadão. Além dos fios, a polícia apreendeu um celular com possíveis informações sobre a venda do material. Isso é importante para cortar o mal pela raiz. Porque se eles furtam e vendem, tem alguém que compra, evidentemente, né? Que alimenta esse mercado criminoso. A gente conseguiu uma queda de 60% acima disso na capital catarinense. As cidades da Grande Floripa, as quatro principais, São José, Palhoça e Biguaçu, também agiram no mesmo sentido, até em conjunto, né? A gente conseguiu reduzir bastante. Agora eles começaram a atuar em cidades periféricas. É inacreditável, né? Mas é a realidade.